Elisângela é mais uma vítima da loja de aluguel de vestidos de festa. Ela pediu à dona da loja que desenhasse seu vestido de noiva. Depois de fazer o pagamento e assinar o contrato, ficou sabendo pelas redes sociais que a loja iria fechar. Ela até tentou pegar vestidos para as madrinhas, mas não conseguiu. Foi então que eu pedi o meu dinheiro de volta. Ela começou a alegar que estava doente, que estava tendo problemas na família, problemas na loja, que se eu poderia dar um prazo. Eu dei, quando passou esse prazo, ela não tinha me pagado, eu mandei mensagem e ela pediu mais tempo. Foi então que eu tive que ir até a loja, na frente das clientes, pedir para que ela devolvesse meu dinheiro. Ela foi um pouco sarcástica comigo, mas acabou devolvendo. Esse caso aconteceu no ano passado. A loja não fechou e mais clientes ficaram no prejuízo, como a Gabriela e a mãe dela, Cecília, que se preparava para o casamento do filho. Elas pegaram os vestidos um dia antes do casamento e tiveram uma péssima surpresa. Eu fiquei desesperada, porque o vestido estava com zíper estragado, todas as miçangas que tinham, os apliques estavam caindo. E ela tinha falado que eles iam ajustar. A da minha filha veio com agulha, não tinha feito barra, nada. Eu liguei imediatamente para ela. Tinha um até um detalhe no tecido da saia, que a gente não sabe o que era. Não tinha, quando eu provei, o ajuste no busto ficou daquele jeito, né? Ela não fez direito. Não, e o da minha mãe, ela não conseguia levantar o braço. Foi feito um mau ajuste no busto, né? E acabou que, assim, o meu, a barra dela também, bom, o meu não fez. Não fez ajuste, não tá, Gabriela? Não. A dona da loja prometeu devolver o dinheiro, mas isso não aconteceu. E no outro dia de manhã, vocês podem imaginar, eu, oito horas da manhã, já estava em loja procurando um vestido para mim. Enfim, comprei o vestido no dia do casamento do meu filho. Daí eu me senti enganada. E, realmente, nem tanto pelo dinheiro, sabe? Mas pelo transtorno, pela chateação, humilhação que a gente passou, sabe? Ali no final, com ela. E, enfim, foi uma experiência muito ruim. O Procon Goiás esteve na loja que fica em Campinas. Chegando em loco, nós nos deparamos exatamente com uma consumidora que estava com problema. Qual era o problema corriqueiro e já recorrente? A pessoa acabava cobrando antecipadamente ali uma calção, um aluguel, e não cumpria os prazos. Isso causava não só o transtorno às pessoas que deixavam de cumprir os seus compromissos festivos, casamentos e etc., como também lesava o consumidor financeiramente falando. Então, o que o Procon fez foi autuar a empresa, multar a empresa e também interditar por entender que não gozava de qualquer documento, por exemplo, não emitia nota fiscal dos serviços e produtos que eram comercializados ali. Então, essa loja foi interditada pelo Procon. Além de interditar a loja, o Procon Goiás também vai aplicar uma multa por danos coletivos que ultrapassa 15 mil reais. A orientação é que as vítimas, a partir de agora, procurem diretamente a justiça. Uma vez que a empresa já está interditada, a nossa orientação é que acessem diretamente o Juizado de Pequenas Causas, a fim de tentar uma medida cautelar para reaver esse dinheiro o mais rápido possível. Essa mulher que não quer aparecer comprou um voucher no valor de 200 reais que foi anunciado nas redes sociais da loja. Quando foi até lá escolher o vestido, nenhum deu certo. Ela pediu o valor de volta e até hoje não recebeu. Ela falou que não devolve voucher, que não devolve o dinheiro. Aí eu falei para ela, né? Falei, Edma, mas aí eu estou ficando no prejuízo, porque eu não bloquei nenhuma peça sua. Se eu tivesse locado, feito a reserva, você ficaria no prejuízo. Mas como eu comprei um voucher e você não tem nenhuma peça para me atender, quem ficou no prejuízo foi eu. Aí ela falou que não devolvia, que não teria como devolver. Aí desde então eu só tentei algumas vezes e como eu nunca consegui, eu acabei desistindo. Esse advogado que representa a loja disse que a proprietária não tem nem CNPJ e que a culpa de tantos problemas é das clientes. A empresa impugna as reclamações feitas pelas duas consumidoras. Sabendo da importância de um razoamento, a empresa faz o contrato com todas as suas clientes, com condições de prazo, forma de pagamento, data para aprovar o vestido, entre outras condições. Todavia, no presente caso, essas consumidoras, antes de expirar o prazo, foram até a loja e requeriram a entrega imediata dos vestidos. Todavia, a proprietária informou que ainda estava dentro do prazo e que não se queria entregue. Entretanto, as consumidoras requeriram o destrato e o cancelamento pela não entrega do produto, mesmo dentro do prazo. Mas a cláusula oitava, que está no contrato de ciência das consumidoras e assinada por elas, já afirmava que não haveria devolução dos valores em caso de destrato.